E a crise econômica pode prejudicar muitos aspectos da vida do brasileiro, mas nem chega a arranhar quando se fala em vaidade. O mercado da beleza resistiu firme aos desafios de 2018 e terminou o ano com um crescimento no número de profissionais. Só no estado de São Paulo são quase 34 mil novos microempreendedores na área. A crise ainda não chegou ao fim, mas as empresas do setor de beleza já perceberam que o brasileiro não está disposto a cortar da cesta de compras alguns dos mimos que se habituou a consumir quando a economia estava mais confiante. O brasileiro não deixa de se arrumar. Por quê? Porque ele se arrumando, ele mesmo, o autoestima dele muda. Até mesmo para você fazer um atendimento, não no salão, mas também um atendimento que nós fazemos de salão em salão. Se a gente está bem com a gente, a gente consegue passar isso e atender melhor o cliente. O setor de beleza no Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial do segmento. Ao lado do Japão e Estados Unidos, o país vê esse mercado crescer e tem aproveitado as oportunidades que lhe oferece. E foi assim que a Beatriz, que nem era da área, percebeu que com uma pinça podia corrigir imperfeições e criar o bem-estar de fora para dentro. Mudo o olhar, fico uma nova pessoa. Que um pelinho, querendo ou não, um pelinho ou outro faz uma grande diferença no olhar. Você é uma nova pessoa, Sayuri? Sou completamente diferente, porque é uma coisa que eu gosto e isso traz uma coisa muito boa. Quem viu na arte das sobrancelhas uma oportunidade de fazer o que se ama e ser bem remunerado por isso, não parou por aí. Em Aracatuba, nos últimos três anos, mais de 3.400 novos estabelecimentos surgiram. Espaços que oferecem diversos serviços de beleza. É sentar na cadeira e sair arrasando. Nós estamos com uma equipe bem ampla, mas tem lugar para mais gente com certeza. E o funcionamento, nós viemos trazer um diferencial, que é o fato de funcionar das 8h30 da manhã até as 22h. Por trás do grande movimento do setor, há uma forte demanda de profissionais. Segundo dados do SEBRAE, do começo do ano até o dia 1º de dezembro, foram criados mais de 33.600 novos MEIs. São os microempreendedores do setor da beleza em todo o estado de São Paulo. Em Aracatuba, foram quase 280. Hoje nós temos vários espaços bons aqui em Aracatuba. Mas o que nos chama a atenção é que investidores estão ajudando esses profissionais. Como? Montando um espaço desse, colocando os profissionais para trabalhar e gerando mais ofertas de emprego. Que, na verdade, são microempreendedores. Mas ele tendo um espaço para trabalhar, gera mais emprego.